Meus amigos, vamos continuar a fazer os problemas do calendário. O aniversário de Aracaju é o dia 17 de Março de 2023, que é uma sexta-feira. Como o próximo ano será bissexto, o mês de Fevereiro tem um dia a mais. Portanto, o 17 de Março de 2024 cairá em 17 de Março de 2023 até 17 de Março de 2024. Bora lá, continuar a fazer as contas. Aqui dá 1, 2 para 2, 0. 0 para 0, 0. 2 para 2, 0. Ok, agora vamos fazer aqui a conta de mais. 1 mais 2, igual a 3. Vamos fazer aqui. Eu vou contar aqui a partir de uma sexta, sexta, sábado, domingo. Só isto. Domingo. Ora bem, malta, esperam que tenham gostado. Beijinhos, adeus. Beijinhos, tchau.